Catarine Rolim, o quadro fiscalizando que hoje mostra detalhes da aplicação dos recursos na prefeitura de São Bento, na região de Catolé do Rocha. O quadro fiscalizando de hoje, a pesquisa é do município de São Bento, no sertão da Paraíba. O município, que é atualmente governado pelo prefeito Jarques Lúcio da Silva II, do Cidadania, efetuou um gasto de R$ 44.100, apenas em quatro meses, com a locação de dois veículos para o gabinete do prefeito Jarques Lúcio. Fora isso, foi feito um gasto de R$ 16.000,00 para a realização de três vídeos institucionais para o município de São Bento. O gasto de R$ 16.000,00 é datado do dia 7 de maio de 2021 e, pasmem, de R$ 16.000,00 para a produção de apenas três vídeos institucionais do município de São Bento. Ainda em São Bento, o município foi alertado pelo Tribunal de Contas do Estado da Paraíba, através do alerta de número 021-33-2021, no sentido de que o relatório de levantamento produzido pelos técnicos desse sinédrio no âmbito do acompanhamento de gestão relativa ao exercício financeiro de 2021, objetivando verificar o cumprimento da solicitação contida no ofício circular número 002-2021, evidenciou que as informações sobre a vacinação contra a Covid-19 no município de São Bento, no estado da Paraíba, não estão sendo integralmente ofertadas na página eletrônica oficial do município. Então, essas são as pesquisas feitas do município de São Bento, que atualmente é governado pelo prefeito Jacques Lúcio da Silva II, do Cidadania.